No vídeo de hoje eu vou te apresentar um projeto de uma cozinha que a cliente queria tudo, churrasqueira, cristaleira bem grande, um armário pra filtro que a gente deu uma solução, sabe aquele filtro ali de galão? Não é bonito, mas aqui eu vou te mostrar uma forma estética de colocar ele e de forma funcional. Ela queria também uma ilha e uma mesa pra oito pessoas. Tudo isso numa cozinha que tinha um pilar bem no meio e a gente teve aqui ó que fazer mágica com esse layout pra dar certo. E eu vou te contar que ficou um projeto incrível. Vem que eu vou te mostrar tudo. Hello, hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Rey, sou arquiteta e hoje eu vou te apresentar um projeto que a gente fez diferença aqui no layout. A cliente achou que não ia caber tudo que ela gostaria, ela queria uma cozinha gourmet com churrasqueira, com tudo que eu te falei aí anteriormente, porém, olha só, quando ela mandou a imagem do antes, a gente viu esse essa parede, inicialmente era uma parede, vou te mostrar um vídeo que eu acho que cê vai conseguir ver melhor. Aqui ela tá na sala, tá? Na sala dela entrando pra essa cozinha. Olha só. Aqui tinha até já uma churrasqueira pré-moldada que ela gostaria muito que ficasse eh nessa cozinha. Então a janela era um lugar que a gente não poderia mudar o posicionamento, teria que ficar. Aqui tinha um outro detalhe nessa cozinha que ia dificultar um pouco, né? O nosso projeto é que era uma parede angulada, olha só. Essa parede aqui que ela ficava na dúvida do que colocar nesse nesse espaço e do lado de lá que vinha o maior desafio que a cliente queria ampliar a cozinha porém tinha essa parede aqui bem no meio. Olha só, a gente tem aqui eh mais um e oitenta eh nesse espaço todo aqui que faria sim grande diferença nesse espaço. Pra você entender sobre o dimensionamento essa aqui é a planta de levantamento, é a planta de medidas que a cliente nos passou. Olha só, ela tinha três e quarenta e sete aqui e um e oitenta e olha só essa parede aqui que tinha quase dois metros e quando a gente foi analisar, né? A gente começou a perceber aqui que olha pelas imagens por essa foto aqui a gente viu que tinha uma viga que provavelmente o pilar estava aqui. Então aqui a gente descobriu que aqui tinha um pilar que tinha ali trinta e cinco centímetros de comprimento e o resto aqui era uma parede. Isso facilitou muito a nossa integração. Então se a gente tirasse aqui essa parede a gente já conseguia ter um espaço mais aberto mesmo tendo um pilar ali que a gente poderia trabalhar. Então vou te mostrar agora como que ficou a planta de layout dela. Então esse aqui ficou o resultado do nosso layout pra essa cozinha. A gente tem essa entrada aqui que eu não comentei antes que a entrada que dá a integração com a sala de TV e a gente tem mais duas entradas aqui na lateral que a ideia é camuflar. Então a gente tinha uma circulação aqui ó muito constante que não compensava eh a gente colocar móvel nesse espaço. E aí eh a gente cê lembra que eu falei que a cliente queria muito uma ilha? Nós não conseguimos ter uma ilha. Uma ilha seria sem conexão com nenhum lado ali a gente conseguiu uma península a gente fez uma bancada aqui em pra ela pra colocar tudo que ela pediu porque ela pediu também muito móvel lixeira embutida tudo isso a gente precisava de colocar e o pilar olha a gente tirou a parede onde o pilar tá bem aqui no centro fazendo ainda eh parte dessa bancada cê vai ver que isso ficou de uma forma bem bonita estética já te mostro as imagens aqui a gente conseguiu colocar a churrasqueira dela na lateral tá? E a mesa que ela pediu pra colocar pelo menos oito pessoas nós fizemos uma bancada aqui eh junto com essa eh península pra que quando tiver ali cozinhando ficando um churrasco todo mundo de forma bem integrada. Então agora quando você entra nessa cozinha você tem essa vista aqui que é uma bancada com top repara que a gente colocou uma coifa mas pra isso ficar leve não ficar um armário ali aéreo a gente fez uma estrutura metálica aqui só pra compor mesmo esse espaço deixar essa coifa aqui de forma mais estética essa mesa flutuante aqui porque se eu colocasse pé nessa mesa de apoio a gente teria eh perderia espaço e eu precisava de todo o espaço possível ali pra caber as oito cadeiras isso eu já mostrei aqui no canal tem um vídeo de como faz uma bancada flutuante dessa vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir e essa bancada foi toda em porcelanato que foi nos pedidos da cliente e a gente usou também um porcelanato marmorizado como destaque lá na parede de trás de toda essa essa cozinha e olha só virando aqui a gente consegue enxergar melhor essa bancada em ele ó então já já consegue imaginar uma pessoa que gosta que de ter um espaço dormir de interagir de integrar essa visita né porque ela falou que eh tem ali de oito a dez pessoas todo fim de semana na casa dela então a gente conseguiu compor aqui eh essa mesa pra caber todas essas visitas nós optamos esse projeto com uma paleta bem clara a gente usou aqui o bege um amadeirado claro mas um toque de azul essa cristaleira aqui ficou um xodó né um xodó nessa cozinha que a cliente queria muito uma uma cristaleira que fizesse ali presença e foi isso que nós fizemos aqui nós usamos uma profundidade pequena mas uma um ela é bem comprida né olha só ela ficou com dois metros e trinta e três de comprimento com quarenta de profundidade e o detalhe que a gente colocou nessa cristaleira foi o fundo aqui em porcelanato o mesmo porcelanato que a gente usou toda rodeada com fita de LED olha só toda com fita de LED e as gavetas internas no azul o mesmo azul que a gente usou eh no móvel eh da parte de baixo que eu já te mostro lembra que eu te falei que tinha duas portas aqui pois é nós usamos aqui um painel pra camuflar essas portas são portas pivotantes e aqui a gente tem um perfil de LED eu já mostrei pra vocês também vou deixar aqui na descrição a gente embutindo esse perfil tanto no móvel quanto no espelho a gente tem várias formas de usar esse perfil de LED aqui então virando aqui essa é a área de dentro dessa bancada em U né a gente tem os móveis aqui da parte de baixo todo todo no azul nesse azul escuro que a gente conseguiu colocar cor mas de uma forma que não fosse enjoativa que não personalidade a gente colocou muita gaveta então essa gaveta essa parte aqui ó é uma lixeira quem aí já viu lixeira embutida eu coloquei até fiz uma mudança no móvel pra ficar mais funcional na minha cozinha e eu mostrei a instalação dessa lixeira fez muita diferença nos meus clientezão então a gente colocou aqui a gente trabalhou com muito gavetão aqui foi uma eh churrasqueira que nós colocamos ela toda no brick entra vertinho pra ser uma fácil manutenção mas ao mesmo tempo deixa essa churrasqueira bem estética nessa parte aqui de de da lateral nós usamos pra um armário e esse armário abre de forma diferente tá vendo esse pegador aqui no meio ó então você puxa ali vou te mostrar uma imagem de referência você vai puxar ali pra abrir essa parte aqui e aí aqui a gente consegue colocar uma dispensa lugar pra geladeira forno embutido microondas tradicional a gente não embute cê lembra que eu falei com vocês a gente coloca num nicho com segurança e aqui gente olha só que imagem dá pra ver bem essa integração pensa que aqui ó tá de frente pra sala de TV dela a gente procurou esse posicionamento eu já até fiz um vídeo também falando sobre o que é ideal você colocar cooktop ou eh cuba né uma parte de lavar a vasilha ali na ilha muita gente quer colocar quer fazer ali a parte de lavar a vasilha e inicialmente cada caso é um caso mas de um modo geral é um erro sabe pra que que a gente coloca ilha? Ilha é pra gente ter um ambiente integrado pra socializar com as pessoas enquanto você cozinha eh tá ali conversando com um amigo né vendo eh vendo acontecer ali essa compraternização quando você inverte você coloca ali o fogão na parte de trás por exemplo aqui ó eu colocasse fogão na parte de trás e colocasse a cuba na parte da frente a gente teria ali um problema porque a parte de lavar a vasilha lavar prato tirar a coisa suja desse prato ia tá na área social dela e na hora de compraternizar cozinhar pros amigos ela estaria ali cozinhando de costas então se você aí tá pensando eh estava pensando até aqui fazer essa inversão pense bem se tem algum amigo que tá aí na dúvida do que colocar na ilha já manda esse vídeo pra ele compartilha com ele tá? E se você não é inscrito aqui se inscreve no canal então ó continuando aqui desse lado você vê um grande diferencial nessa cozinha a cliente queria muito o filtro de galão mas ela achava muito feio porém não tinha como é deixar essa cozinha sem foi um dos pedidos dela e por isso a gente colocou ele aqui no cantinho tá vendo que você não vê o galão você vê só o purificador porque a forma de colocar aqui eu fiz um novo planejado só pra isso vou te mostrar olha só abrindo essa porta aqui a gente tem ali o galão de água onde ela precisa de dar manutenção né sempre que acaba a água ela precisa tirar esse galão e colocar de novo eu acho até que vale um vídeo se você quer aí que eu conta a sua solução qual a medida porque cê tem que ter a medida certa pra conseguir ó retirar esse galão aqui com facilidade e coloca me fala que eu faço um vídeo só como esconder filtro com galão de água com suas medidas o que que você tem que ter aí no seu projeto ah peraí cê viu que lá no início eu falei que o problema dessa cozinha era o pilar e eu falei do projeto inteiro de várias soluções e eu acabei esquecendo de falar mais sobre esse pilar aqui eu passei assim ó rapidamente por ele porque ele realmente nesse layout aqui ele passou praticamente despercebido a gente fez um tratamento dele aqui revestindo ele aqui de madeira fazendo composição com o restante né cê vê que tem detalhe detalhe de madeira na cristaleira detalhe de madeira ali no nicho desse microondas então tem vários detalhes que esse esse pilar deixou de ser um problema e ficou integrado a esse projeto tinha muito tempo que eu não mostrava aí um pouquinho dos nossos projetos aqui geralmente eu mostro só obra se você gosta de ver esse vídeo assim com projeto me conta aqui que eu quero saber mais e não se esquece de deixar like comentário pra eu saber tudo que você tá achando do lado daí trazer mais vídeos pra vocês tá bom um beijo enorme até o próximo vídeo tchau 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 Tchau